Olá pessoal, meninos e meninas, grande beijo para todos vocês, olha que linda que eu trouxe para vocês hoje. Gente, esse modelinho de miçanguinha, eu não me lembro o nome, já tinham me pedido para gravar, eu não tenho para trás, aí ontem teve uma seguidora, poxa vida, eu esqueci o nome dela, ontem à noite ela mandou para mim, pedindo para mim ensinar a fazer essa florzinha, que ela não estava conseguindo. Olha só, essa sandália aqui de miçanguinha, você pode bordar ela, aqui dois modelos em um, tá? Você pode fazer uma alça assim, fazendo essas florzinhas, as que são lindas, ó, coloridinhas, olha que coisa mais linda, e você tem a opção dessa alça aqui, tá? A sandália vai ser assim, ó, uma alça de um modelo, tá? E esse modelinho aqui, aí fica a critério de vocês, se vocês querem fazer os dois lados assim também fica lindo, se vocês querem fazer os dois lados desse modelinho aqui, ó, olha que lindo, tá? Aí eu vou ensinar as duas maneiras para você. Eu estou usando o chinelo 37, 38, as miçanguinhas nas cores laranja, amarela, né? Vermelha, azul, azul escuro e o azul claro. Mas isso aqui, gente, essas cores aqui, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo com código e a cor, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Eu usei o branco perolado e o verde transparente, né? Olha só, ela é muito linda e muito fácil de fazer. Então, vamos lá? Eu vou bordar ela num chinelo 35, 36, tá? Peguei o chinelo aqui, deixa eu abaixar um pouquinho, peguei o chinelinho, tirei o nome, tá? Aqui no lugar do nome, a gente vai bordar essas florzinhas aqui, e aqui do outro lado, esse modelinho. Nylon 25, eu estou usando o nylon 25, tá? Pega um metro de nylon. A agulha é a número 9, extra longa, você vai descer com ela aqui, ó, tá? E você vai dividir esse nylon ao meio. Vai deixar um pedaço para cá, igual eu já ensinei vocês. Mede o nylon assim ao meio, centraliza ele assim, ó, e você vai deixar um pedaço para cá, e esse pedaço aqui, a gente vai começar a bordar o meio um dela. Eu vou bordar com vocês, porque o pessoal tem muita dificuldade de bordar o meio da sandália. Olha só, tá? Vou abaixar mais um pouquinho para ficar bem assim. Aí, tá? Aí, por enquanto, eu só tô passando o nylon para a gente sair aqui, ó, nesse meizinho aqui, tá? Passar mais um pouquinho. Aí, você vai subindo com a agulha, dando pontinhos pequenininhos, e a gente vai começar aqui com a pérola branca, pérola, pérola não, desculpa, com a miçanguinha branca perolada. Sobe aqui, o outro fio fica, você fica, aguarda ele aí, tá? Deixa eu pegar aqui, a minha... Gente, vi os vídeos de miçanguinha que eu gravo com vocês, tem muitos detalhes. Então, por isso que eu tô fazendo, é, às vezes, a gente tem que fazer até em três partes. A borboleta que eu vou gravar com você mesmo, pra vocês, que eu não esqueci ainda, tá? O pessoal tá me cobrando, eu não esqueci, eu vou gravar pra vocês. Vai ser dividido em partes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você coloca sete miçanguinhas branca perolada, ó, passa o nylon pra lá, tenta prender ele assim na sandália, ó, pra depois a gente fazer o outro lado. Vira o seu bordado assim, ó, coloca o chinelo na posição que for melhor pra você. O meio é esse aqui, ó, né? Aí você vai descer lá na frente, colocou sete miçanguinhas e vai descer lá. Pronto. Desceu. Ó lá, ficou certinho. Aí você torna, subi aqui do ladinho, ó, dá uma distânciazinha, igual eu ensinei vocês. O solado dele, tá? Essa sandália é linda depois que a gente borda ela. Uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete miçanguinhas. Sempre sete miçanguinhas. Vira assim, ó, e vai descer reto aqui. Pode dar um pequeno espaço. Eu vou fazer o meizinho assim, porque tem o outro modelinho que já tem vídeo também, tá? Ó. Aí você sobe aqui do lado, depois de sete miçanguinhas que a gente colocou aqui no meio, essa carreirinha aqui do meio, ó, nós vamos colocar quatro, tá? Então, vamos ter uma, mais sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Põe mais sete. Leva até o final e desce reto. Nem muito na beiradinha, como eu já expliquei pra vocês, pra não rasgar e nem muito, tá? Aperta assim, ajeita, vira, vem aqui do ladinho. Não precisa ser também muito... O branco no branco, não sei se tá dando pra vocês verem direitinho, mas é o branco perolado, viu? Por enquanto, a gente tá colocando só as carreirinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só as carreirinhas da miçanguinha perolada. Branca perolada, que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês, tá? O código, o nome da cor. Pronto, ó, essa do meio, uma, e aqui a gente vai colocar uma, duas, três, e mais uma perolada pra gente começar a fazer a florzinha da gente, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto. Desceu. Você vai com ela lá na frente reto, ó. Eu falei com vocês que a semana passada eu gravei só pérola. Essa semana vai ser miçanguinha, tá? Então, aqui, ó, aqui a gente já vai começar a fazer nossa florzinha, ó. Deixa eu encostar aqui pra você, ó. Depois dessa aqui do meio, você colocou uma, duas, três, quatro carreirinhas com sete miçanguinhas peroladas. Vira o chinelo, porque eu, 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 eu bordo assim pra dar, pronto. Aí, a minha florzinha vai ser laranja e amarela, tá? Eu vou deixar na descrição lá pra vocês, não preocupem. E a verde transparente, vamos deixar aqui um pouquinho no cantinho. Aí, vamos lá. Vocês vão, a primeira carreirinha aqui, vocês vão colocar três miçanguinhas peroladas, uma verde, eu vou mostrar pra vocês. E três, sempre sete miçanguinhas, ó. Tá? Desceu até o final, essa florzinha é super fácil e linda. Desce aqui, ó. Pronto. Ajeita, aperta, acerta seu bordado. Depois sobe aqui do ladinho. Ó. Aí, vocês vão colocar agora. Deixa eu ver aqui. Três, duas peroladas. Uma, duas. Duas verdes. Duas, duas peroladas, duas verdes, uma perolada e duas laranjas. Eu mostro pra vocês, tá vendo? Ó. Duas peroladas, duas verdes, uma perolada e duas laranjas. Desce até o final. Eu coloquei a posição das miçanguinhas erradas. A laranja tem que vir, ficar nessa ponta de cá. Deixa eu ver aqui. Então, eu tô passando as miçanguinhas aqui, tá? Vai ser duas laranjas, uma perolada. Ó lá, só mudei a posição, tá vendo? A laranja tem que ficar aqui na ponta. Aí, você vai descer lá, retinho. Esse outro fio aqui, você prende ele aí, pra ele não ficar atrapalhado, porque depois não dá emenda. Tá? Ó, puxa. Trabalhar com... Aí, tá vendo? Ó. Deixa eu só encostar assim. Pronto. Agora, você vai virar a alça, assim, ó, do ladinho. E sobe aqui. Onde você desceu, você sobe do lado. Gente, pedi a ajuda pra vocês pra visualizar o vídeo, tá? Assistir até o final, porque é tanto esforço pra gravar um vídeo. Ajuda a gente aí, a todo o trabalho de todas as artesãs, não só o meu. Tá bom? Agora, nós vamos colocar quatro verdes. Uma, duas, três, quatro. Duas laranjas. E uma amarela, que é o miolinho dela. Ó. Quatro verdes, duas laranjas e uma amarela. Desce até lá o final. Ó. Desceu até lá. E vem aqui pertinho, tá? Naqueles risquinhos que tem na Havaiana. Ó. Ajeita assim pra ficar bem bonitinho, tá vendo? Aí, você vai subir aqui do ladinho. Cotinho pequenininho. E vamos repetir esse processo aqui, ó. Duas laranjas. Uma, duas. Duas laranjas. Uma branca perolada. Duas verdes. E duas brancas peroladas. Desce até o final. E vai lá do outro lado. Viu? Ó. Aí, você sobe aqui do ladinho. E vamos colocar. Três peroladas. Uma, duas, três. Uma verde. E três peroladas. Uma, duas, três peroladas. Aqui, ó. Tá? Esse ladinho aqui é somente isso, gente. Desce aqui. Ó lá. Tá? Ó como que tá ficando. Eu sou boa. É esse aqui, a florzinha. Aí, você vai subir aqui do ladinho. Sobe aqui do lado. Vamos colocar sete miçanguinhas. Uma, duas. Peroladas. Tudo peroladas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto. Desceu aqui. Você vai lá do outro lado. Nós vamos fazer isso três vezes pra dar um espaço. Na foto que a minha amiguinha lá inscrita no meu canal me mandou, só tem duas carreirinhas. Mas eu achei melhor colocar três. Três, quatro, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Sete. Vocês vão ver. Vai ficar bonitinho também. Desce aqui do ladinho. Ó. Viu? Vamos fazer mais uma. Perolada. Pra depois eu ensinar a vocês. A florzinha, a base da florzinha, é só isso aqui que a gente bordou. Agora, a gente vai fazer o contorno dela pra ela ficar redondinha. Uma, duas, três. Pera aí. Três, quatro, cinco, seis, sete. Tô fazendo ainda as carreirinhas da perolada, tá? Aí você vem aqui, desce lá do outro lado. Aí o bordado vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar aqui na minha mão. Tá vendo? Ó. Três carreirinhas da perolada e a florzinha. A florzinha é só isso aqui, ó. Ó, agora a gente vai fazer o contorno. Você sobe aqui do lado. Sobe aqui do lado. Como eu não terminei até o final de fazer as florzinhas, eu vou passar a minha agulha aqui, ó. Em cima, não é embaixo. Pra mim passar aí aqui nessa pera. Você pode passar aqui por cima, porque depois aqui a gente vai bordar e essa linha não vai aparecer, ó. Tá? Faz isso aqui. Aí depois você sobe aqui de pertinho, ó. E você vai entrar aqui nessa primeira miçanguinha perolada. Pronto. Ó onde que sua agulha tá saindo, ó. Dentro da miçanguinha. Deixa eu ver se assim fica melhor. Tá vendo? Tá saindo aqui dentro da miçanguinha perolada. Você vai colocar três miçanguinhas. Uma, duas, três. Isso aqui eu tô fazendo de quanto quanto a gente tivesse bordado. Aí depois que terminou aqui, você começa a fazer a mesma florzinha, só que de outra cor. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Não tem necessidade pra gente não ficar com um vídeo muito grande. Ó. Terminou de fazer. Deixa eu afastar aqui pra vocês verem. Ó. Terminou. Deixa eu virar ela aqui. Fica melhor. Terminou de fazer a florzinha laranja. Tá vendo? Essa é a laranja. Você deu espaço com as três carreirinhas de pérola. Você vai começar a fazer o mesmo processo, só com uma florzinha de outra cor. Dá um espacinho, outra florzinha de outra cor. Dá um espacinho. Aqui nessa 37, 38 eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Deu seis florzinhas. Na 35, 36, menor, né? E essas cores aqui de florzinha também é vocês que decidem, tá? Não precisa ser exatamente essas cores, não. Vocês podem colocar as cores que vocês quiserem. Pronto. Deixa a selinha separada lá. Aí, ó. Colocou três miçanguinhas. Três miçanguinhas na linha. Deixa eu ver se dá pra vocês. Ó lá, ó. Três, ó. Uma, duas, três. Tá vendo? Aí, você vai pular uma e vai subir aqui na outra, ó. Subiu aqui, tá vendo? Pra você fazer o contorno pra ficar bonitinho. Desce aqui na próxima miçanguinha, onde que nós colocamos a primeira miçanguinha verde. Aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto aqui. Tá vendo? Você fez esse contorno aqui. Agora, a linha tá saindo aqui, ó. Nessa carreirinha, onde que tem a primeira miçanguinha verde. Agora, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó. Sete miçanguinhas da cor da florzinha. Desce ela até o final. Tá? Vem aqui, ó. No outro lado. Onde que tem a primeira... Uma miçanguinha verde e o restante branca. E vai passar sua agulha por dentro de todas as miçanguinhas, ó. Você passa sua agulha lá, ó. Pra fazer o contorno bem bonitinho. Tá? Puxa ela aqui, ó. Ó lá. Viu? Aí, você ajeita assim, ó. Vamos passar aqui dentro da última aqui. Você passa a agulha por dentro de todas as miçanguinhas. Se você quiser fazer essa florzinha aqui, ó. Um pouquinho maior. É só você aumentar o número de miçanguinhas aqui. Se você quiser fazer a florzinha aqui maior, essa voltinha. Em vez de colocar sete, coloca nove. Tá? Quer ver? Só pra me explicar a vocês como que é. Que eu vou fazer uma e o restante vocês vão fazer. Ó. Tô voltando aqui dentro das miçanguinhas, tá? Se você quiser colocar aqui, ó. Quer ver? Eu coloquei aqui, ó. Duas. Quatro. Seis. Sete. Uma tá aqui. Sete. Se você quiser colocar ela a voltinha maior. Você coloca mais uma ou mais duas. Isso aí vai dar do gosto de vocês. Aí você, ó. O que que eu tô fazendo? Eu vou, em vez de passar a agulha só nenhuma miçanguinha aqui, ó. Como eu ensinei pra vocês, vocês vão passar aqui, ó. Dentro das sete miçanguinhas que a gente já tinha bordado. Ó lá. Ó onde que a agulha vai sair lá do outro lado, ó. Aí você puxa. Aí, ó. Vai fazer a voltinha. Tá vendo? Essa voltinha aqui. Aí, sua agulha saiu aqui, ó. Não saiu? Na segunda carreirinha do lado, onde que tem duas miçanguinhas verdes, você vai voltar com a agulha entre todas elas. Inclusive, as duas. Puxa. E volta aqui, ó. Ó lá. Dentro dela, você vai sair aqui, ó. Pra aqui. Aqui, você vai fazer. Puxa, ajeita. Não deixa seu bordado folgado. Aí, aqui, você vai colocar uma, uma, duas, três. Eu vou colocar quatro pra vocês verem. E se quiser colocar menos, tá? Pode colocar três. Depende de vocês. Aí, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, onde que a linha saiu, são as duas primeiras miçanguinhas laranjas. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. As duas primeiras miçanguinhas laranjas. Aí, depois vem o miolinho amarelo e depois vem essas, as duas miçanguinhas laranjas. Você vai sair aqui nessa e vai passar a sua agulha por dentro de todas as outras aqui, ó. Ó. Uma, duas. E vai sair lá na frente, ó. Onde que eu saio? Eu não sei se tá muito. Ó. Sai lá na frente. Puxa e ajeita a sua florzinha. E ela vai formar assim, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Esse modelinho é o trem mais lindo do mundo. Tá vendo como que ela vai ficar? Aí, você ajeita assim. Puxa a sua linha, ó. Ela fica redondinha. Olha. Olha aqui. Tá vendo? Ela fica redondinha. Você puxa. Aí, sua linha tá saindo aqui, ó. Do outro lado. Você vai voltar com ela entre as miçangas aqui. Aí, já não precisa mais passar entre todas as miçangas. Tá vendo? Vem aqui. Volta aqui. Tá vendo? Ó. Desce aqui. Aí, tem o espaço das três miçanguinhas que a gente deu. Entendem? Aí, você acerta a sua florzinha. Assim, ó. Que ela fica redonda. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Ela fica redondinha. Acho que eu vou fazer mais uma com vocês. Aí, sua linha saiu aqui. Não foi? Você entra aqui. Desce com ela. Preocupe-se com o atraso do chinelo. Vai ficar uns pontinhos pequenininhos. Torna a subir aqui, ó. Eu vou fazer mais uma florzinha pra vocês. Olha lá, viu? Ela fica assim, ó. Redondinha. Eu coloquei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui, eu coloquei quatro. Tá? Olha que efeito, gente. Coisa mais linda. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer a amarela. Aí, o que você vai fazer? Vocês vão pegar aqui, ó. Três peroladas. Uma, duas, três. Uma verde. Uma, duas, três peroladas, ó. Ó. Três peroladas. Uma verde. Três peroladas. Desce. E vai lá do outro lado. É porque eu tirei meu celular aqui de perto de mim, pra não tocar. Mas eu queria ver o nome da moça que me pediu pra gravar. Pronto. Agora, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar duas amarelas, uma perolada, duas verdes, tá? Duas verdes e duas peroladas. Sempre são sete miçangas. Deixa eu colocar aqui na minha mão pra você ver, ó. A sequência vai ser essa aqui, ó. Olha lá. Duas verdes, duas amarelas. Vou juntar ela aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Duas amarelas, uma perolada, duas verdes e duas peroladas. Vai até o final e vai descer lá na frente aqui, ó. Mesma coisa, só que outra cor, tá? Aí você sobe aqui do ladinho, ó. Sobe aqui do ladinho. Agora vocês vão colocar quatro miçanguinhas verdes. Uma, duas, três, quatro. Quatro. Uma perolada. Não, perolada não. Quatro verdes. Vai colocar duas amarelas. E vou fazer o miolinho dela aqui, ó. Vai ser assim, ó. Quatro peroladas, quatro verdes, duas amarelas e uma laranja. Tá vendo? Assim. Aí você desce o miolinho aqui, eu já vou fazer laranja. E desce aqui na frente aqui, ó. Vem aqui. Ó lá. Tá? Sobe aqui do ladinho. O que vocês vão fazer agora? Nossa, é muito lindo esse bordado, viu? Agora vocês vão colocar duas laranjas, duas amarelas. Laranja não, nós estamos fazendo a florzinha amarela. Duas amarelas. Uma, duas. Uma perolada. Duas verdes. Uma, duas. E duas peroladas. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Duas amarelas, uma perolada. Duas verdes, duas peroladas. Desce até o final. E vai lá do outro lado. Viu? Aqui. Nós estamos fazendo outra florzinha. Sobe aqui do lado. Aí, você vai colocar três peroladas. Uma, duas, três. Uma verde. E três peroladas. Uma, duas, três. Vou mostrar pra vocês. Olha, ó. Três peroladas. Uma verde. Três peroladas. Desce até o final. E, ó. Desce aqui do ladinho. Tá? Pronto. Você fez outra florzinha. Ó. Tá vendo? Aí, aqui, você vai subir aqui do lado. Eu não vou fazer essa. Você vai dar uma distância aqui. Igual você fez a laranja aqui, ó. Igual você fez essa laranja. Vai fazer três carreirinhas com sete pérolas peroladas. Que pérola, gente? Eu só tô falando pérola hoje. Sete miçanguinhas peroladas, branca perolada. Depois que você vai começar a fazer ou esse mesmo processo aqui de outra cor. Tá? Terminou de fazer aqui? Faz as três carreirinhas peroladas. Se vocês quiserem fazer duas, também pode. Aí, eu vou entrar com a agulha aqui, ó. Eu não vou fazer, não, pra não ficar muito... Aí, o que vocês vão fazer aqui, ó? Saiu aqui a agulha. Saiu? Peraí que ela tá ficando tortinha. Então, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você desce aqui na borracha. O pontinho é tão pequenininho que vocês nem... Sobe aqui, tá? E vai entrar aqui, ó. Nessa primeira aqui, ó. Ó lá. Tá bom? O que vocês vão fazer agora pra fazer outra florzinha? Vamos pegar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito miçanguinhas. Ó. Da cor da florzinha. Oito. Desce ela até aqui o final. E vai passar aqui, ó. Nessa primeira carreirinha, onde que tem a primeira miçanguinha verde. Passa a agulha por dentro de todas as miçanguinhas. Até chegar no final. Ó lá, ó. Até chegar no final. Puxa. Viu? Aí, você vai voltar aqui dentro da segunda carreirinha. Em todas as miçanguinhas. Até sair aqui, ó. Na amarela aqui, ó. Puxou. Vai aceitando. Então, ela fica redondinha. Tá vendo? Aí, você saiu aqui nas primeiras duas miçanguinhas amarelas. Você vai colocar quatro miçanguinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Ó. Colocou quatro. Vai descer. E vai entrar aqui, ó. O miolinho laranja tá aqui, não tá? Nas duas miçanguinhas. E vai até o final lá, ó. Pra você formar. Aí, ó. Tá vendo? Olha, gente. Que show que fica. É muito linda. Tá? Essas são as que são as luzinhas. Tá, gente? Eu espero que quem mandou o... Aí, você entra aqui, ó. Entra aqui. Desce aqui na borracha. Pode dar um espacinho aqui, ó. Pra você fazer, se colocar as três carreirinhas de branca. Só de branca perolada. Aí, depois... Olha pra você ver, gente. Que coisa mais linda. Olha. Olha. Que escozinhas que são lindas. Elas ficam redondinhas assim, ó. Olha que show. Tá? Aí, eu vou terminar de fazer esse ladinho aqui, ó. Que é a mesma coisa que eu fiz aqui. Pra gente fazer o outro modelo. Tá bom? Grande beijo. Magnani Sena do canal Havaianas Bordadas. Aqui, você já sabe, né? Dá o espaço com três carreirinhas de miçanguinha perolada. E começa a fazer outra florzinha com o mesmo processo. Tá bom? Aí, vai ficar assim, ó. Essa coisa mais linda. Esse bordado mais lindo. Aí, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o solado. Vocês podem fazer assim, ou pode fazer outra florzinha. Assim, eu acho mais difícil, porque tem muita pérola aqui, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. Grande beijo. Magnani Sena do canal Havaianas Bordadas. Tchau, tchau. Tchau.